Nas redes sociais são muitas e muitas imagens de Santa Clara. Como na época não tinha fotografia, os artistas passaram a retratá-la em pinturas e estátuas. Santa Clara viveu no século XIII. Conta a história que ela estava enferma, sem poder ir à Santa Missa, mas conseguiu desde o seu leito ver e ouvir a celebração. Por essa visão à distância, o Papa Pio XII a declarou padroeira da televisão e dos trabalhadores deste meio de comunicação. A proclamação foi em fevereiro de 1958. Santa Clara morreu no dia 11 de agosto de 1253.